Olá, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vou preparar Fiori Zucca Fritti, isto é, flores de crogette fritas. As flores de crogette ou de abóbora são flores comestíveis, muito bonitas, são de um amarelo alaranjado muito intenso e parecem um flúte que abre em forma de estrela. Em Itália sigila-se o seu sabor delicado e refinado numa polma densa. São um ótimo street food, mas também uma entrada para uma refeição. Comem-se de norte a sul do país, a grande variação à receita está na própria polma, que muda um pouco de região em região, de zona em zona. Hoje vou-vos apresentar a versão, digamos, clássica de Roma, que dizem também que seja a cidade originária desta receita. Vamos ver como se prepara. Para fazer Fiori Zucca Fritti para 6 pessoas vamos precisar de 100 gramas de farinha tipo 0, 150 ml de água com gás gelada, 14 flores de crogette, óleo para fritar, mozzarella e anchovas. Começamos por lavar e enxaguar rapidamente e delicadamente as flores. As flores são muito delicadas, é preciso lavá-las e enxaguá-las num curto espaço de tempo e confeccioná-las pouco depois da colheita. Retiramos agora todas as cépalas que cada flor tem à volta e, muito delicadamente, retiramos também o estilete. Cortamos ligeiramente o talo. Preparamos a polme, que eu preparo com as proporções do meu amigo chef David Valeri, misturando muito bem a farinha com a água bem gelada. Deixamos a repousar enquanto se recheiam as flores. Recheamos, então, com um cubo de mozzarella bem escorrida e meia anchova. Fechamos bem a flor, enrolando as pétalas sobre si mesmas. Eu só recheei metade porque a Clara e a Diana preferem as flores de crogette simples. Passamos agora as flores, uma a uma, na polme, aproveitando para enrolá-las e, assim, fechá-las mais um pouco. Escorremos o excesso de polme e fritamos em óleo para fritar, que eu gosto de usar de amendoins, a 180 graus. Aconselho a inserir as flores no óleo pela sua base e fritar poucas de cada vez. Vão-se virando e, quando estiverem bem douradas, escorrem-se em papel de cozinha ou palha. Eventualmente, salga-se a gosto com sal fino e servem-se imediatamente. E agora que as nossas fiori de zuca fritas estão prontas, deixo-vos apenas alguns conselhos. A água com gás que se utiliza tem que ter muito gás e estar bem gelada. E também pode ser substituída por cerveja muito gaseificada e bem fria. Muitas vezes também se faz as fiori de zuca no forno. Faz-se tudo igualzinho, só que se coloca num tabuleiro de ir ao forno, revestido com um papel vegetal, untado ligeiramente com azeite. Depois, colocam-se as fiori de zuca e rega-se também com um fio de azeite. E coloca-se a assar num forno pré-aquecido a 200ºC durante cerca de 20 minutos. Vai depender um pouco do forno. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam like aqui embaixo. Deixem todos os vossos comentários. Partilhem o vídeo. Inscrevam-se no meu canal. Sigam-me na minha página, Facebook e Instagram no meu blog. E nós vemos na próxima receita. Tchau, tchau.